olá pessoal mais uma vez vim aqui compartilhar com vocês essa floração das pitaias aqui pessoal vim compartilhar com vocês aqui essa aqui é a flor da pitaia conhecida como bunda de macaco ela está prestes a abrir aqui são cinco e meia da tarde como vocês podem ver mas ela vai se abrir lá para as sete horas da noite por aí eu vou mais a raposa incomodando mas ela não está destruindo a flor então eu tô deixando essas abelhas aí elas não estão fazendo mal algum é às vezes é ruim quando ela começa a comer aqui a lateral da pitaia eu começo a furar aqui para poder pegar o pole antes da flor que eu abri aí não é legal não é interessante porque aqui pessoal não sei se vocês sabem que faz a polinização dos pitaias aqui é justamente a mariposa como no momento noturno na hora da das 10 da noite por aí assim 11 horas da noite que ela aparece e pela manhã as abelhas africanas aqui aqui também vem fazer essa polinização essa variedade aqui pessoal como vocês podem ver também essa aqui é a variedade Costa Rica ela praticamente abriu né porque abelha era voar ela já começou a entrar aqui mas ela tá fazendo a coleta do polio pelo que eu pude observar aqui ó sei se vocês conseguem ver ela está toda suja de polio então automaticamente ela vai fazer essa polinização não tá destruindo a flor então por enquanto eu tô deixando elas mesmo por aqui e vou demonstrar para vocês também a flor da variedade chinesa então pessoal mais para o lado de cá aqui nessa parte do fundo aqui eu tenho essa variedade aqui né que é a chinesa como vocês podem ver uma flor muito bonita ela é bem robusta essa aqui também vai se abrir hoje tá aparecendo já o branquinho aqui dentro da flor sinal que ela vai abrir hoje essa aqui também no mesmo gradóis provavelmente se não abrir amanhã vai abrir no próximo dia mas tá aqui registrado para vocês fazer a comparação aí das flores eu tenho aqui mas já aqui do lado de cá também a outra variedade a chinesa como vocês podem ver ó é muito bonita essa essa flor então pessoal vim aí compartilhar com vocês estamos aqui no mês de novembro e agora que tá começando mesmo as florações aqui tem muitos botões de todas as variedades que eu tenho aqui pessoal cerca de 40 variedades depois eu vou estar passando para vocês variedade que eu tenho aqui essa aqui uma branca comum mas também tem aqui misturado no meio a chinesa aqui nesse tronco aqui de uma árvore como vocês vêem tá bem formada essa planta que já tem uns três anos para quatro anos e também tenho aqui também a a golden que eu fiz um enxerto assim aqui em cima cresceu um galho para cá e subiu para lá e não frutificou ainda não mas eu espero que esse ano ela vem frutificar se você gostou desse compartilhamento peço que deixe um joinha aí para ajudar o canal você que não é inscrito ainda se inscreva no canal tem muitos vídeos aí bem legais falando sobre detalhes aí pessoal muito bonito né os botões e a floração a informação e aqui como eu falei preste a se abrir E aí 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 E aí